Música No Dia Internacional da Mulher, o Governo do Estado lançou o programa Mulher, Vida e Direitos em cerimônia no Palácio Piratine. O programa prevê a ampliação das ações já existentes voltadas à promoção da autonomia da mulher. O fortalecimento e a consolidação de já ações que nós temos é na verdade uma interlocução com todos os serviços já prestados. A secretária do Gabinete de Políticas Sociais destacou a importância da reflexão da sociedade sobre a equidade, a autonomia e da valorização da mulher. O papel da mulher na sociedade deve ser discutido dentro de uma perspectiva abrangente de democracia e com uma visão estratégia de igualdade de oportunidades. Não será um despropósito dizer que a ação social e política da mulher assume um caráter de responsabilidade acrescida de afetividade, aspecto que muito contribui para vencer tradicionais obstáculos. Entre as principais ações do programa está a criação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência às Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas. Que a cada dia mais a mulher ocupe mais espaços, tenha maior reconhecimento, mais autoconfiança, autonomia financeira e principalmente seja feliz, porque isso é o que realmente importa nas nossas vidas. A Criação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência A Criação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência A Criação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência A Criação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência